Música O fim de semana de baixas temperaturas no Rio Grande do Sul e véspera do Dia dos Pais não espantou os gaúchos que foram recepcionar a Miss Universo Brasil 2023 Maria Eduarda Bresciani Nascida em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul A Miss foi recebida com festa ao desembarcar no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre no último dia 12 Essa foi a primeira vez que ela veio ao Estado depois de vencer o concurso em São Paulo Nós estamos muito ansiosos para vê-la É a primeira vez que ela desembarca no Rio Grande do Sul depois do título O Rio Grande do Sul todo está esperando, ansioso Nós estamos muito emocionados Desde que saiu o resultado, nós não conseguimos mais ter ela ao nosso lado E amanhã é o Dia dos Pais, como presente Eu fiquei muito emocionado desse presente E agradecer a presença de muita gente aqui Os CTGs, o gaúcho, que é a essência da Maria E dizer que é uma emoção É surreal o que a gente está vivendo aqui hoje no Aeroporto Salgado Filho Ainda no pátio do Aeroporto A Miss foi recebida com danças tradicionais do CTG Chaleira Preta E do DTG Estância de São Pedro Da cidade de Rio Grande Do qual foi prenda juvenil Mari, primeira vez que tu está hoje no Rio Grande do Sul Depois da coroa e do título Do que ou de quem tu tinha mais saudade até então? Então, faz quase dois meses que eu não vejo a minha avó Então ela é assim, a pessoa que eu mais sentia falta Porque a minha avó não tem telefone, celular, ela só tem telefone Então ou eu ligava pra ela ou eu não conseguia conversar Então foi a pessoa que eu dei o abraço mais forte Porque estava com mais saudade Falando em preparações, como é que anda a tua preparação pro Miss Universo? O que a gente está fazendo de lá até aqui? Aulas de inglês, preparação com corpo, o que a gente está fazendo? Então, três meses pro Miss Universo, tudo é muito intenso Então 24 horas do dia são dedicados a esse projeto Diversas aulas, cursos, conversas, bate-papos Pra aprimorar, acrescentar e abrilhantar ainda mais essa trajetória até o Salvador Depois de muitas fotos, abraços e reencontros Maria seguiu por 18 quilômetros até Esteio Município da região metropolitana de Porto Alegre Lá, a Miss Universo Brasil desfilou pelas ruas da cidade Em um carro aberto dos bombeiros Seguida por cavalarianos até o CTG Independência Gaúcha Para participar de eventos tradicionalistas A grande surpresa da noite foi durante o show de danças tradicionais Quando a Miss pediu que um peão acompanhasse na apresentação Não demorou muito para surgir um voluntário e ela deu um show Na quinta-feira da mesma semana, dia 17 Maria aproveitou a tarde para cumprir a agenda em Porto Alegre Um dos compromissos foi a visita no Salão dos Espelhos Do Palácio Piratini, junto de autoridades como o governador Eduardo Leite e de outras marias Elas são trabalhadoras que fazem parte da Afável Marca produtora de mel do Vale do Taquari Cuja iguaria foi entregue pela Miss As demais candidatas de confinamento no concurso nacional Como uma forma de representar o Rio Grande do Sul É maravilhoso vir aqui e conversar com o nosso governador Bem, as pessoas que estão, assim, trabalhando com a política do nosso país Precisam ouvir o que está acontecendo à sua volta Então conversar com ele sobre diversas causas Como, por exemplo, a apicultura do nosso estado Que mexe com economia, turismo É muito, muito importante E outra coisa Conversar com ele sobre algo que eu particularmente não sabia e adorei saber Que ele se candidatou pela primeira vez aos 19 anos Será que isso é um sinal, hein? Será que isso é um sinal? E comentou comigo, inclusive, no ano que eu estava nascendo E falou sobre a dificuldade que é iniciar a carreira E começar a trabalhar muito jovem Mas o quanto isso é gratificante no futuro E ele disse algo que eu preciso até repetir aqui pro pessoal As experiências que a vida nos dá Não vem assoprando uma vela Que frase linda, né? Então, usar isso pra vida Maria Brechene foi uma grande representante do Rio Grande do Sul no Miss Brasil Vencemos o Miss Brasil, o estado que mais venceu Erguei esse troféu aqui Edições do concurso E, claro, que vai muito confiante pro Miss Universo Mas o mais importante de tudo, né? É que leva, junto com a sua beleza A representação da nossa cultura Da nossa capacidade de trabalho Da força das mulheres gaúchas e brasileiras E tudo isso estará muito bem representado lá Não tenho dúvida E, claro, que a gente vai estar todo mundo na torcida também aí Pela vitória dela Pra que possa ser uma grande representante Da força das mulheres pro mundo inteiro Ao longo da tarde A Miss Universo Brasil visitou a Assembleia Legislativa do Estado Onde recebeu uma homenagem do Parlamento Gaúcho Pela conquista do título nacional A distinção foi proposta pela deputada estadual Nadine Onflor Que fez do evento uma oportunidade de encontro Entre duas soberanas Maria Brechani e Daisy Nunes No concurso de 1986 Daisy foi a primeira mulher negra A ser coroada Miss Universo Brasil Acho que temos aí uma belíssima candidata Uma belíssima concorrente A esse título de Miss Universo 2023 Claramente que eu e todas as missas do Brasil Estaremos torcendo muito por Maria Brechani Tenho certeza que ela vai sair super bem E, quiçá, né? Não traga essa coroa de Miss Universo pra nós novamente Porque já faz 55 anos Que o Brasil não tem essa coroa aqui Então tá na hora dela voltar pro Brasil Maria Eduarda representa a força da mulher gaúcha A inteligência, a garra, a determinação E ela hoje inspira pela sua determinação e conquista Inspira a todas as mulheres e eu diria que a todos nós Portanto, nós a recebemos ela na presidência da Assembleia Prestamos uma homenagem em nome do Parlamento Gaúcho E que aqui nós representamos todo o povo do nosso estado Portanto, é uma homenagem da população do Rio Grande do Sul A Maria Eduarda E estamos torcendo muito por ela no Miss Universo Enquanto carrega a responsabilidade de representar o país A jovem de 19 anos Pode se tornar a terceira brasileira vencedora do Miss Universo Que acontece em 18 de novembro em El Salvador Maria é a 15ª gaúcha a vencer o título nacional Isolando cada vez mais o estado na liderança do ranking Eu conversar com jovens, idosos, crianças E ver o quanto isso é importante pra eles Por cada momento ainda mais especial pra mim A gente está trabalhando com o povo do paz A gente está trabalhando com o povo do paz A gente está trabalhando com o povo do paz Pra quem sabe o povo do paz Transcrição e Legendas Pedro Negri